o e aí gente tudo certo to aqui com meu amigo katsu ele ta de médium vou gravar de novo aqui pera aí eu tava gravando antes e tal vamos jogar aqui É que tipo, meu moço deu uma bugada Na hora lá Vamos ver o que sai aqui Venha, venha, vamos, vamos Para de ser louco, vamos Pronto, vamos Ele é rebelde, cara Ele é rebelde É duro que agora vai acabar já Só tem 20 segundos Ô médico, não vai pra frente, cara Esse médico aqui é loucão Aí, ó Você tem que sempre ficar atrás de mim Pronto, aí, ó, entendeu Mata esse médico, mata o médico Vamos pegar o ponto aqui, vamos pegar Vamos pegar, hein, fica aqui, não morre Vamos pegar esse ponto aqui Ai, Jesus Ah, mano Ah, aí não dá também, né Gordo com o Uber Vai, João, vai, João, vai, João Pega o ponto, João Não, João, fica, João Ah, perdemos também Perdemos, gente Ai, minha arma sumiu Olha Olha como eu sou bonito Olha como eu sou bonito O que é isso aqui que eu fico na base, cara Eu tô gravando, mano Ele quer que eu faça Que eu grave pra ele Cadê ele? Não, cara Você não vai fazer a dancinha sexy, mano Não vou gravar isso Não vou Não vou gravar Vem de médico logo Vem de médico logo Para de fazer carinho Cara ruim Sou cara ruim Cara ruim Estraga o meu vídeo Cara ruim Olha aqui Olha aqui Ai, meu Eu estou ruim, cara Aham Não, médico Médico Ah Vambora Deixa eu pegar o ponto aqui Deixa eu pegar o ponto aqui Espi Espi Baby Espi Ele Ai, gente Será que vocês estão me ouvindo, cara? Eu não sei Porque eu sou uma pessoa rebelde Brincadeira Porque eu não sei Eu não sei Porque eu não sei Pegamos o ponto Olha que alegria Primeira vez Nossa, peraí Tem alguém aqui, médico Calma Aqui, ó Sabia que você estava aqui Ai, de novo Você, cara Ah Aquele gordo lá Pô, gordo Desperdiça Tiro, gordo Desperdiça Tiro, gordo Brincadeira Viu Tem que pegar aquele demo Preto ali, ó Ah, ó Tá com raiva aqui Para de ser gay Para de ser baitula Para de ser baitula Vai matar tudo aqui Para de ser baitula Tem que ter calma Aí, ó Ele morreu de sonho O que ele está falando, velho É um marrom de shoulder Deixa eu pular aqui na água Deixa eu pular nessa água Olha que água bonita, cara Olha que água bonita Mata tudo Mata tudo Mata tudo Mata tudo Mata tudo Mata Mata Juro que ali tem raiva com o médico Tipo, eu tenho que matar o médico Tipo, eu vou matar o médico Ele tem que estar de costas Tem que estar de costas Meu mouse tem que ajudar E meu mouse não está ajudando E a vida tem que renascer Será que eu estou de vida aqui? Então, vamos embora Deixa eu pegar a vida aqui, ó Olha aí Morreu tudo, cara Vai na... Vai ser de penca aqui, ó Penca de banana ali Deixa eu ir embora Penca de mexerica, tá ligado? Vem Vem, ajuda Ajuda em mim Vem Calma, João Calma, João Sou eu, João O João falou Meu negócio está baixo Eu nem ouvi Eu nem ouvi O que o João falou O que o João falou Eu não ouvi E, gente, me fala Vocês estão gostando dos vídeos? Dos vídeos não Não é porque no outro vídeo Eu estava uma bosta Tipo, eu estava bem loucão Eu bebi umas pingas De fazer os vídeos Brincadeira, gente Eu não bebo Ah, vai embora Isso é tão ruim Que você nem consegue fazer isso Certo Ah, meu Deus Time ruim Ah, mano Está alagando agora Ah, vou morrer também Vou morrer também Deixa eu ficar aqui atrás da serra Porque o povo é burro Eles vêm na serra Olha lá Boa Ah O povo não acertou, cara Boa Peraí que o meu mouse Está voltando ao lugar Só pelo skill Dá pra ver Está voltando Deixa eu pegar aqui Vida Vida Oi 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 Opa É agora, hein É a hora da vingança Ah, não, cara Fique Oi O médico é meu Muito obrigado Ah Outro médico ali Peraí, médico Pronto Pronto Vamos ganhar Vamos ganhar Revanche heavy Oi, gordo Errei Da hora Oi 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 Ai, mano Vou morrer aqui Eu tenho que ficar vivo Não Bem na hora que está acabando Ah Eu vou terminar o vídeo aqui, galera Dora que vocês tenham gostado Isso aqui, tipo Nem matei ninguém Foi só para mesmo Para testar o microfone E ver se está tudo certo Aqui Testar a qualidade Porque eu vou tentar aumentar a qualidade do vídeo E vamos ver Vamos ver se vocês gostaram Fiquei aqui com o Santos Oi, Santos 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 Olha para trás, Santos Você vai aparecer no vídeo Não Não vou dar gol Olha o Katsu De intruso Olha Vou embora, gente Terminar o vídeo aqui Yes Tchau Tchau, Katsu Então, gente Isso aqui foi o vídeo Tomando que vocês tenham gostado E falou Tchau 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 Obrigado.